Vamos que vamos, traders, para essa análise do PRO desse dia 5 do 5 de 2024, onde vamos trazer as melhores oportunidades desse domingão. Eu vou trazer a lista completa para vocês. Vai ser um análise do PRO especial, cara. Agora é 7 da noite, ainda estou trabalhando e não consegui gravar mais cedo. Dia cheio aí, muito trabalho. Então, eu vou trazer aqui as melhores oportunidades rapidinho para você. Então, vamos para esse vídeo. Começando aqui onde eu trouxe os Leizebras Focus. Tem jogo para caramba, que são os jogos que eu acredito que eu devo focar em cada horário. Tem horário com muito jogo. Acho que tem muito favorito de jogar na manhã. Então, tem bastante jogo bom. Cara, onde eu mais trouxe foi nos Leizebras, porque realmente os Leizebras tiveram pouquíssimas oportunidades. Foram bem mais escassos, como geralmente são mesmo. Mas acredito que trouxe muitas oportunidades. E agora eu vou comentar sobre alguns focos, algumas oportunidades interessantes. A gente tem o jogo do Rangers, que é cedo, 9 da manhã. É um jogo interessante, porque o time do Rangers tem que tentar encostar aqui no Celtic. Está chegando nas últimas rodadas. O Celtic ganhou, então ele não pode vacilar. Tem que ganhar e vai enfrentar o Kilmarnock. Um time que não tem que se preocupar muito. Se a Team Hero está bem distante. Mas é um time que costuma dificultar. O Rangers é um mandante bom. Então, acho que está ok. Acho que é um jogo bem interessante. Pode dar um bom padrão para a gente. Outro jogo que chama a minha atenção, cara, é o Venezia contra o Feral Psalmo na Série B Italiana. Cara, o time do Venezia entrou em uma situação difícil. Está difícil alcançar aqui o como, mas ainda tem chance. Tem que fazer a parte dele, que é vencer. E vai pegar um time, cara, que já está rebaixado. Já está em uma situação muito ruim. Muito difícil. Ainda teria chance de chegar aqui no Ternanda. Mas é muito, muito difícil mesmo. E o Venezia vem dentro de casa. Então, é um jogo totalmente para o lado do Venezia. Outro jogo que vem nessa mesma característica na Série B Italiana é o Brescia. Oitavo colocado. Tem que ganhar para garantir sua vaga aqui dentro do playoff. E vai pegar o Leco. Esse aqui que já está rebaixado. Que já não tem mais chance de nada dentro da sua casa. Então, também deve ser um bom jogo para buscar esse Lei Leco. Outro jogo que chamou minha atenção aqui é o Galatasaray contra o Sivaspó. Cara, esse jogo eu fiquei um pouco receoso pelo fato odd, cara. O Sivaspó, apesar de estar aqui embaixo, não é um time ruim. Mas o time do Galatasaray tem que vir buscar sua vitória. É um time que está aqui com 4 pontos de vantagem. É um campeonato de 38 rodadas. Então, se o Galatasaray engata aqui, vai botar muito para ser campeão. Vai ficar muito dentro do campeonato. Tem que dar o gás nessas rodadas finais. E vem aqui com muito favoritismo. Até porque ganhou todas as partidas em casa, cara. Está 100% dentro de casa. Não tem nenhum empatezinho. Então, o mercado aproveitou para amassar. Outro jogo bem interessante é o do Braga contra o Casapia. Cara, o Guimarães vacilou e perdeu aqui. O time do Porto ganhou. Então, para garantir a sua vaga, ficar mais tranquilo. E ainda encostar no Porto, o Braga precisa dessa vitória. Vai pegar o time do Casapia, cara. Um time que não tem muito o que fazer na temporada. Apesar de ter sido um visitantezinho ok. E vai pegar o Braga, que foi um bom mandante. Não tem muito o que jogar mais. É preencher a tabela, enquanto o Braga tem muita necessidade. Então, sim. Acho que um Lei Casapia aqui pode encaixar muito bem. Também temos o jogo do Clube Clube Clux contra o Rápido, onde o Clube Clux tem aqui a necessidade de ainda manter sua colocação, sua segunda posição. Manter aqui também a vaga para a Europa League. Tendo em vista que o Farol deu uma vacilada. Perdeu. Então, se ele ganha, cara, vai estar praticamente dentro da Europa League. É um jogo em casa com um time que não briga mais nada, por um time que ainda não conseguiu ganhar uma partida aqui nessa Championship. Então, tem tudo para ser uma vitória do Cluj. No médio foco, cara, a maioria dos jogos que eu trouxe aqui no médio foco, ou porque são mais parelho, ou então são pelos fatores de não ter uma necessidade extrema. Dá uma olhadinha na lista com carinho, eu sei que hoje eu não vou comentar tantos jogos, mas o mais importante é eu estar trazendo aqui a lista para vocês, está aqui todo dia, então já se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto, e amanhã tem um vídeo com análise completaça.